Vamos aos comentários, Tigrão, começa com você, a macaca vai enfrentar o Goiás que trocou de treinador lá, né? Aliás, não trocou ainda, mandou, dispensou embora o treinador e ainda não encontrou um outro treinador, vai de interino. É um momento de instabilidade. A ponte precisa aproveitar esta situação do adversário, mas não terá o seu principal jogador, o Moisés. É, essa instabilidade do Goiás, ela vai até a página 2 do livro, né? Porque o Marcelo Cabo, ele foi demitido, o Goiás não está com muita pressa de contratar, deve ter dado uma arrumada na casa lá, vai com um auxiliar, vai com um auxiliar fixo da casa, interinamente, e é óbvio que sabe o Goiás que ele não pode nem pensar em outro resultado que não a vitória. Daí até se dizer que ele vai ganhar da ponte, vai uma diferença muito grande. Mas o favoritismo é do Goiás. A questão do Moisés é preocupante, sim, porque apesar do momento ruim tecnicamente dele, ainda é o Moisés o mais contundente atacante da ponte. Quer fazendo gols, que ele não faz há 12 jogos, quer com assistências. E aí a gente até fazia uma simulação dentro da Rádio Bandeirantes, antes de ontem, a respeito disso. Aliás, na segunda-feira, né, ontem. E a verdade é a seguinte, o Thales seria uma boa opção, porque ele é um cara que tem uma característica de recompor, de ajudar um pouquinho na marcação, mas é um bom chutador, é um cara que tem entrado bem nas partidas. Mas, né, entrou, por exemplo, contra o Remo, muito bem lá em Belém, deu um outro contorno ao time da ponte do meio campo pra frente. E com essa ausência do Moisés, talvez fosse uma boa. Analisando o péssimo momento do Richard, analisando a condição física sofrível do Rodrigão. Então, ao ponto de ter um problema muito grande na sua peça ofensiva, e hoje não tem o seu principal jogador. Daí não que eu esteja pessimista, Glega, não é isso, mas preocupado e com uma grande curiosidade de saber como é que esse time vai render. Primeiro, como que o Gilson vai montar. E segundo, o que esse time pode render com jogadores num momento ruim e sem o seu principal atacante na linha ofensiva. Eu tenho essa curiosidade e não estou, honestamente, muito otimista com a ponte, não, mas espero, honestamente, estar totalmente enganado e que a ponte surpreenda. A minha expectativa, Tigrão, é que o sistema defensivo da ponte, que sempre mostra uma solidez, principalmente em jogos fora de casa, possa funcionar. No ataque é cheio de problemas, né? Tá sem o Moisés, o Richard não vive um bom momento, o Rodrigão também não vive um bom momento. Eu tentaria uma estratégia com o Fecim, jogando no lugar do Moisés, né? Até porque o Tales também não pode jogar em questões contratuais, né? Que também seria uma opção, mas não pode. Pertence ao Goiás. É, pertence ao Goiás, não vai poder jogar o Tales. Então eu entraria com o Fecim, em cima disso que o Tigrão acabou de dizer. É um jogador que pode, consegue jogar pelo lado, faz ali um atacante de beirada, mas você pode ter uma alternativa de trazer ele por dentro, povoando um pouco mais o meio de campo. Eu não abriria a mão dos três volantes. Acho que deu muito certo lá em Belém. E o Gilson, ele é um cara que tem mantido muito isso, essa estrutura, né? Então, mas hoje, por exemplo, nós estamos falando de três volantes, mas o Iago Henrique é dúvida. E não foi bem contra o Vitória, comentei a partida, não foi bem. Aí você joga, uma coisa é jogar com três volantes mais leves. Outra é jogar com três volantes quando um dos três é o André Luiz, que tá cotadíssimo pra jogar. Então a ponte tá cheia de problemas, não sabe se o Rayan joga. Cheia de problemas a ponte, isso preocupa, preocupa. Só finalizar aqui com o Antônio Lupe, jogo que será transmitido pela rádio Bandeirantes a partir de cinco da tarde, já no Bandeirantes Esportiva, também pelo YouTube. E aí segue a jornada inteira, hoje não tem a voz do Brasil, é feriado. E, portanto, vai seguindo durante o começo da tarde, o final da tarde e o começo da noite.